Hoje eu estou gravando aqui direto de Buenos Aires e eu quero te dar 7 dicas para você criar o seu vídeo de viagem de maneira profissional utilizando o seu celular, tanto para filmagem quanto para edição. Olá, tudo bem? Aqui é Maurício, criador de conteúdo aqui no canal do Filmora e eu estou aproveitando essa viagem para passear, claro, mas também para criar um conteúdo bem legal para você sobre como você cria seus vídeos de viagem e o melhor, utilizando apenas seu celular, tanto para filmar quanto para editar. É muito legal porque a gente sabe que quando a gente viaja é sempre aquela correria, são muitas coisas para levar então se você conseguir reduzir o seu setup e fazer o seu vídeo só com o celular, você vai conseguir muito mais praticidade também. E para isso, a gente vai utilizar o aplicativo do Filmora. Então se você ainda não baixou o aplicativo do Filmora, já clica no link para baixar e me acompanhar durante a criação desse vídeo. Vamos para as dicas? A primeira dica que é super importante é você tratar o seu celular como uma câmera profissional. Ou seja, você precisa realmente operar o seu celular com o mesmo cuidado que você teria para operar a sua câmera. Então sempre segure o celular firme com as duas mãos preferencialmente, use o seu corpo para fazer movimentos e lembra de ajustar a exposição e o foco toda vez que você for gravar. Não dá mole com isso porque isso vai acabar fazendo com que você tenha imagens ruins na hora da sua edição. A próxima dica é explore ângulos diferentes na hora de filmar o seu vídeo de viagem. Uma coisa que deixa o vídeo muito chato é tudo muito distante com aquele plano que você faz simplesmente apontando o celular e filmando de longe. Então você precisa alternar os seus ângulos de filmagem. Filme de longe, mas filme de perto. Tente também posições inusitadas, filme de baixo para cima, de cima para baixo, para que você crie um material mais dinâmico e na hora da edição você ter mais variedade para deixar o seu vídeo muito mais legal. Ah, eu tenho uma dica extra aqui para você. Se você quiser deixar o seu vídeo ainda mais dinâmico, eu fiz um vídeo completo aqui no Filmora no qual eu mostro uma série de transições que você pode fazer utilizando o seu celular. Então clica no card ou no link aqui embaixo para assistir também. Outro detalhe que vai ajudar muito os seus vídeos de viagem é você fazer alguns planos usando câmera lenta. Isso vai fazer com que você tenha uma suavidade e uma percepção diferente. O câmera lenta é muito legal para você filmar alguns objetos com aproximação ou até mesmo algum tipo de ação. Alguém preparando algo, fazendo algo. Isso com certeza vai ajudar muito nos seus vídeos de viagem também. A dica número 4 é você usar timelapses para os seus vídeos ficarem mais dinâmicos. Como você vai fazer isso? Você vai pegar o seu celular e no aplicativo de câmera ele tem a opção timelapse. Ou seja, é um lápis de tempo. Ele vai gravar, ao invés de gravar um vídeo, é como se ele tivesse uma sequência de fotos e vai fazer isso acelerado. Você pode fazer tanto um timelapse estático, ou seja, deixando a sua câmera bem paradinha, preferencialmente até num tripé de câmera, ou você também pode fazer os chamados hiperlapses, que são timelapses que você faz em movimento. Nesse caso aqui, eu vou fazer um vídeo em volta dessa flor. Então eu vou colocar o meu celular no modo de timelapse, eu vou apontar para um ponto fixo aqui e vou dar uma volta inteira na flor gravando. Um ponto importante também é que se você for fazer com o celular andando, pise sempre com o joelho um pouco dobrado para estabilizar mais a câmera. Daqui a pouco eu te mostro o resultado final, ficou lindo. A dica número 5 é edite usando o seu próprio celular e o aplicativo do Filmora. Esse aplicativo está cheio de atualizações legais e com muitas funcionalidades interessantes. Então, se você ainda não baixou, clica no link e baixa para você também poder testar por aí. Qual o detalhe mais importante nesse momento? Você vai criar um novo projeto, depois você vai selecionar todos os clipes que você quer trazer para o seu vídeo. Então você vai selecionar um por um. Nesse momento, dependendo do número de clipes que você tiver, isso pode demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Depende um pouco do seu fluxo. Aí o que eu recomendo que você faça? Use o aplicativo para limpar e deixar só as partes úteis dos clipes que você pode utilizar no seu vídeo e depois você vai encontrar a sua história. Então, tira um tempo para assistir todo o seu material e ir limpando e deixando só o que é de melhor que você tem para usar. Essa hora não pode ter apego, viu? Se não funciona, tira fora. Pronto, material selecionado, chegou a hora de montar a sua história. E aí vamos para a dica número 6, que é escolher uma boa música para usar no seu vídeo. A parte mais legal é que você já tem acesso no próprio aplicativo do Filmora a várias músicas interessantes. Então, tira um tempinho agora e seleciona uma música legal que tenha a ver com o tom do vídeo que você está criando, que tenha a ver, às vezes, com o contexto, que tenha o ritmo que você quer impor no seu vídeo. Tira um tempinho, escolhe sua música, coloca na timeline e você vai editar agora usando a música como base para os seus cortes. Ou seja, use o ritmo da música para você poder ritmar também os seus cortes. Para isso, você vai cortando e encaixando os pontos na batida. Chegou a hora de ir para a dica número 7, que é utilize filtros para deixar o seu vídeo ainda mais profissional. O que é legal é que o aplicativo do Filmora tem muitos filtros diferentes, alguns inclusive que simulam os filtros do Instagram. E aí, o que você pode fazer? Você vai colocar um filtro, vai aplicar esse filtro para todos os seus clipes e aí fazer qualquer pequeno ajuste que você tiver. Nesse momento, eu te convido a testar os vários filtros para que você consiga escolher o que se encaixa melhor no seu vídeo. Viu que legal que ficou? Agora chegou a hora de exportar o seu vídeo. É muito simples, basta você ir no canto superior direito da tela e escolher a qualidade. Eu te recomendo que você trabalhe em 1080p ou 4K. No nosso caso, a gente vai trabalhar com 1080p, 24 frames por segundo. Vamos clicar em exportar e aí a gente tem o nosso vídeo final. Tchau! 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 Tchau!